Essa canção É uma música de John Ludermilk e uma versão do Herávio Carros A primeira música que eu gravei do Herávio Depois, a partir daí, nós passamos a ser parceiros, né? Começamos a compor juntos E... Com certeza que essa música é um marco na minha vida Porque o Cariapé que passou a fazer parte Passou a ser um símbolo, né? De muita coisa na minha vida Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo concerto ele pedia E como vou ver sem caramba É corrido Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me envelheceu O carro todo velho que me apareceu Enquanto Cadillac consertar meu Cadillac Cadillac Quero buzinhar o Cadillac Quero buzinhar o Cadillac Quero buzinhar o Cadillac Pusnei assim o Cadillac E... Logo uma garota fez se não pode eu parar Entrou meu Cadillac Fez meu estômio passivo Não sei que pensei mas eu não Aquele Cadillac O carro quis andar no Cadillac Tipo... Aurinho, sai com a mão de solo, vó Muitos outros frutos que encontrei pelo caminho Falavam que estou, que beleza, que carinho Fui me acostumando, caralho, fui gostando Carambeck, pipi, quero conservar o Carambeck, pipi O Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, tem pintado o encanto Mas o meu coração, na hora exata De trocar O Carambeck, pipi, o coração ficou Carambeck, pipi, 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 pipi Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora Carambeck, pipi, pipi, pipi Amém A CIDADE NO BRASIL